Quem é? Ah, é você. Não fale alto, podem ouvir. Já planejou tudo? Já. E como é que vamos sair daqui? Ah, cavando um túnel por baixo do muro do hospital. Ah, mas isso é impossível. Não, não é não, eu já tenho as ferramentas. Bom, mas tem. Cavar um túnel com essas mulheres? É, o meu túnel é bom. Olha, nós cavamos um túnel estreitinho assim. Um túnel que vem apenas para mim e para trás. Quando eu estiver lá de fora, irei até o portão do hospital e vou ter ele para você sair. Ó, com isso aqui, ó. De chaveiro. Já disse, do portão. Onde arranjou isso? Eu já fui serralheiro, consegui fazer uma igualzinha do chefe da guarda. Ele pensa que eu sou louco, mas eu não sou. Pode começar a acabar o túnel, não? Pode sim. Olha aqui, você vai cavando o túnel com toda a calma. Sem pressa. E quando conseguir sair pelo buraco, eu abro o portão e você entra de novo para o hospital. Está bem? Está. Você é um cara formidável, hein? Começarei o trabalho agora mesmo. Em 1980 estaremos livres. Até breve. O que você acha de mim? A punição. Não é tanto assim. Isso me melhorou muito. Fica tão bem de uniforme. O papai precisava ver você assim. Ele anda por aí? Ele está lá no fundo do quintal. Mas o Joãozinho está lá em cima da árvore controlando. Seu pai ainda está bravo comigo, Marília? Não. Isto é, não muito. Ele é um pouco teimoso, mas acaba se abenço. Acabo acreditando que você dará um bom cozinheiro. Você ainda não conseguiu saber onde é que anda seu irmão? Ainda não. Talvez ele tenha morrido. Deus queira que não. Eu ainda não perdi a esperança de encontrar ele. Marília, faz tempo que já nos faz haver perigo. E, Ambrósio, você como cozinheiro está mais impossível ainda. Maria, salva a feceirinha. Ei, boi na linha! Maria, eu vou embora. E a besteira? Besteira é eu ficar. Besteira é eu ficar. Mãe. Mãe. 2. Besteira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas agora que sei, vou lhe fazer um pedido. O senhor manda, né? Venha comigo. Você vai cantar para outros fuzileiros que não puderam vir ao show. Seu capitão, agora não posso. Eu vou aproveitar a minha hora de folga para ver minha namorada Maria. Ótimo. Venha comigo. Vou levar você de carro até a casa de sua namorada. Não, não precisa. Depois eu vou de ônibus. Não faça cerimônia. Aproveite a minha condução. Venha comigo. Já, pro senhor, insisto. Sorte daqui. Já disse uma porção de vezes que eu não tenho nada na cabeça. Procure acalmar-se, sargento. Outra coisa. Não me chame de sargento. Sou soldado raso. Raso. Ouviu? Está bem, está bem. Não quero contraiá-lo. Procure compreender a minha missão. Eu estou procurando ajudá-lo a vencer. Vamos dizer assim. Esses lapsos de lucidez mental. Sorte daqui. Se não, acabo ficando menos tira. Me salte daqui. Seria melhor se submeter ao tratamento do choque. Com a carga elétrica, melhor que ao marido. Não, por enquanto vou submeter-la a uma outra espécie de choque. Um choque emocional. Mande entrar a noiva do rapaz. Está bem, meu senhor. A Maria está aí. Está. Meu Deus, Ambrose. O que aconteceu com você? Sai para lá. Você não é a Maria? Sou a Celina, meu bem. Não se lembra de mim? Que negócio é esse de lembrar? Nunca vi você na minha vida. Não faça isso comigo, meu bem. Sou sua noiva. Que noiva? Minha noiva é a Maria. Maria? Vire essa vigarista daqui. Eu quero a Maria. Francisco, aplique-lhe rapidamente uma injeção. Só assim descansará. Está vendo, doutor? Celina. Ambrose? O que está você fazendo aqui na minha casa? Você fugiu outra vez? Outra vez? Não. Eu fugi uma vez só. Mas ainda há pouco eu acabei de falar com você no hospital. Você está louca, Celina. Não se aproxime de mim, Ambrose. Se não é um grito. Me largue. Me deixa, Ambrose. Celina, vem cá. Me larga. O que é isso, Celina? Me larga, Ambrose. Não faz assim, Celina. Não precisa acontecer. Todo mundo me vê. Se você, Celina, acredita mais em mim, o que diabo aconteceu? Ambrose, pelo amor de Deus, me largue. Me deixa. Celina. Me solta. Vá embora, Ambrose. Me larga. Celina. Seu guarda. Não, chega que passa a cabeça. Vamos levá-lo para o hospital. Vou providenciar uma coisa. Aqui está o pobre recruta tomando mais uma injeçãozinha para acalmar-se enquanto o infeliz sargento está sendo conduzido para cá. Finalmente os dois gêmeos vão abrigar-se sob o mesmo teto. É, o negócio não está bom, não. Não é? Doutor, olha bem para mim. Eu tenho cara de duente. Eu estou bom e não sou sargento. Está bem, está bem. Eu compreendo. Mas procure descansar, sim? Amanhã conversaremos melhor. O caso desse sargento vai exigir um certo cuidado. A injeção vai deixá-lo calmo por algumas horas. Venha comigo à enfermaria. Temos que atender um outro internado. O que é isso? Será que o médico se enganou com a injeção? Ou será que a injeção não fez efeito? Não é efeito? Para dormir não fez, mas que tonteou, tonteou. Olha, a situação não está boa, não. Onde é que você vai, José? Onde é que você vai, José? Olha que acabo metendo você outra vez naquela camisa. Ah, José, volta. Onde é que você vai, José? Não, não, aí não. Isso aí é o gabinete do doutor Jonas. Entra aí para você ver o que acontece. Ele entrou mesmo. Mas não vai ficar aí não, né? Vai. Ele está brincando de esconder. Vai brincando. Vai brincando. Vai. Ah, aqui está chegando o nosso sargento. Ainda vem dormindo sob o efeito daquele anestésico. Na valentia não arranjou nada, coitado. Por um trisque e os dois gêmeos não se encontram neste mesmo quarto. Vamos deixá-lo aqui mesmo. Sim, senhor. Venha comigo. Como é que veio parar aqui? Não sei. Vou avisar o doutor Jonas que o internado que foi encontrado está de volta ao seu quarto. Me espere por aí. Está bem. Sargento. Sargento. Doutor Jonas, a polícia recapturou o sargento? Ué, o que está fazendo aqui? Também não sabemos. Vamos levá-lo de volta para o quarto dele. Deixei agora mesmo o sargento no seu quarto. Mas como pode ver, agora ele está aqui. Prenderam o sargento no meio da rua e o trouxeram para cá. E ele ficou desacordado no seu quarto. Que negócio é este prenderam? É verdade, doutor. Será que o ambiente do hospital não está lhe fazendo mal? Não, senhor. Eu sei o que eu estou falando. Prenderam o sargento e ele ficou no quarto desacordado. Isso é fácil de verificar. Venham comigo. Então, convenceu-se agora? Ele ficou aqui desacordado na cama. Não podia ter ido ao seu gabinete. Como ele chegou ao meu gabinete, eu não sei. O fato é que chegou lá. Cuidado, hein? Não se esgote muito em seu serviço. O ambiente do hospital talvez não lhe faça bem. Quem sabe se umas férias não resolveriam o seu caso, hein? Eu não compreendo, doutor. Está bem, está bem. Não pense mais nisso. Eu vou embora. Até logo. Até logo. Você é um gênio. Olha por onde anda o homem. Desculpe. Você outra vez? Pega! Pega! O que terá acontecido? Eu sei lá. Pega! O sargento fugiu! É isso, homem. O que aconteceu? Ele fugiu outra vez, doutor. Ele quem? O sargento Ambrose. Eu estou correndo atrás de você. Acha que vamos precisar de invernal. Não estou delirando, não, doutor. É verdade. O senhor tem razão. Vamos invernal. Olhe lá. Melinda, por favor. A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, finalmente, vamos levá-lo para o meu gabinete. Vamos, doutor. Não sei como é que você teve tanta resistência para correr depois de tomar aquela injeção. Que injeção? A que lhe aplicamos no quarto, naturalmente? Não tomei injeção nenhuma. O que eu levei foi uma forte cacetada. Não tomou a injeção? Não. Daqui a pouco quem vai levar uma cacetada na cabeça sou eu. Já não entendo mais. Estou ficando esgotado. Doutor, o polícia também conseguiu prender o sargento. Que é isso, Jeremias? Outra vez. Olha quem está aqui. Olha dentro. Mas não pode ser. Ou será que... Ninguém mais se entende aqui dentro. Estou vendo que vou precisar de uma camisa de força. Ambrósio José. José Ambrósio. Há quanto tempo, pensei que tivesse morrido. Gente, por isso que está havendo tanta confusão? Francisco, quem vai precisar de repouso sou eu. É de manhã, vou trabalhar. Brando. Agro. Margarita. Legenda Adriana Zanotto